É outro mundo e mudou Agora ela tem alma de roupa voada E coração de margarita gelada Corpo de Patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adianta nada Descreve ser feliz com outro gosto A melhor maquiagem, o sorriso no mundo Com o sujeito que ninguém entende Minha sorriso é aquela Ainda não adianta nada E tem alma de roupa voada Ainda não adianta nada